Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Hoje eu quero te mostrar uma casa maravilhosa, essa casa aqui, estilo minimalista, contemporânea, ou casa estilo, você dá o estilo pra ela, né? Casa sim, fala seu nome, meu estilo. Gente, a casa tem 420 metros quadrados, 5 suítes, mobiliada, decorada, condomínio Sense em Shangri-La, um canteiro magnífico de obra aqui, só casa top, difícil escolher a melhor. Ela tá com preço super promocional, gente, é um custo-benefício, localização dela é muito boa, a casa tá custando 5 milhões e 990 mil, tá gente? Vale muito a pena perto do preço de outras casas, tá? Olha só, até nosso amigo Quero Quero confirmou, viu? Compra, 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 compra. Gente, olha só, antes de nós começar, eu quero te pedir, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele certinho, gente, sabe? Isso conta muito, tá bom? E vamos conhecer essa casa. Um detalhe, tá gente? Segue lá no Instagram, Diego Corretor da Praia, no TikTok e também no Facebook, tá bom? Vamos lá conhecer. Aqui o jardim dela, gente, ó, já começa aqui na frente, maravilhoso, tapete aqui, né? É grama que parece um tapete, é uma grama esmeralda, tá bom, gente? Aqui a gente tem, na entrada da casa, abrigo pra dois carros, tá, gente? A casa tem muito concreto aparente, você vai gostar, se você gosta desse estilo, vai se apaixonar. O terreno tem 450 metros, esqueci de falar. A gente tem uma porta-janela aqui, tá, gente? Ela é toda de PVC, PVC preto e ali é a porta principal, tá? Essa casa, infelizmente, é aquela casa que a porta principal, o proprietário vai abrir, né? Só o proprietário. Então, a sua chance de inaugurar a abertura de uma mansão, tá aí, meu cara. Vamos lá conhecer? Então, a gente acabou de entrar aqui, sala de estar, lareira, a lenha, ali os lugarzinhos pra você colocar a sua lenha. Antes de te mostrar, deixa eu te mostrar aqui, ó, aqui a gente tem um espaço, gente, só que dá pra fazer uma adega, dá pra guardar bicicleta, dá pra fazer a sala de jogar. Como assim, joga tudo aí? Não, aqui não dá pra jogar tudo porque vai ficar à vista aqui de quem passa na rua, gente. Olha só, vamos lá então. Aqui é o Living Star, living maravilhoso, pé direito alto, gente, concreto aparente. Olha só que legal isso aqui, concreto, gente, ó. Só tira as tábuas e fica do jeito que tá, só acrescenta as luminárias aqui, gente. Olha que linda essa casa. Tudo isso aqui fica, ela fica mobiliada, decorada, estuda a receber imóvel aqui na praia de menor valor. Estuda proposta, parcelamento, tá, gente? É uma mansão extraordinária, tá com um ótimo preço. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, sabe por quê? Porque, meu caro, esta vista aqui do lago é sensacional. Você tá vendo a vista lá, meu caro? Olha só que vista apaixonante. Deixa eu até te mostrar, vamos lá. Até vou te mostrar. Gente, não esquece, hein? Se inscrever no canal, deixa aquele joinha e vamos lá. Olha só. Piscina de concreto, gente. Espera pra aquecimento. Deck aqui, gente. Aqui a gente tem um deck molhado dentro da piscina. Você bota as cadeirinhas aqui, ó. E fica curtindo o pôr do sol. Aliás, hoje um dia tá um pouco nublado, mas tá um dia fantástico, maravilhoso. Pra se filmar a casa, sabe por quê? Porque você tá vendo esse vídeo, meu caro. Quando você vê, quando você deixa aquele joinha, aquele joinha maravilhoso faz muita diferença pro produtor de vídeo. Olha aqui, fachada sensacional, meu caro. O que vai dizer? Fala pra mim. Comenta aqui. Arquitetura gaúcha, não tá de parabéns? Olha aqui, fachada, gente. É igualzinho o desenho do projeto. Eu vi essa casa desde o começo, então posso dizer que é igualzinha, gente. Então, aqui é a parte, gente, da casa que você vai desfrutar mais. Você pode estar pescando aqui. Você pode estar contemplando a natureza, andando de stand-up, andando de caiaque. Visitar o vizinho, então, de stand-up, gente, lá na casa dele. E o pessoal lá da obra, lá, dando tchau aqui. Vamos lá, gente, ó. Olha que fachada linda, gente. Ali são duas suítes, eu quero te mostrar. Aquele do meio ali é uma banheira de hidromassagem que tem ali. Você vai se apaixonar. Vem comigo, então. Olha só, vamos lá. Sabe, gente, um dia eu quero fazer um vídeo na chuva, no temporal mesmo, assim. Só pra ver como é que vai ficar, como é que vai ser a repercussão. Aqui do lado a gente tem o banheiro auxiliar da piscina, ó. Ah, você achou que a casa não tinha banheira aqui fora? A casa tem, meu caro, viu? Tá perfeitinho. Agora não tem desculpa. Agora você vai ligar e vai comprar. Esqueci de mostrar, gente. Nós temos aqui, como é que chama a sua cidade? Aqui, a gente fala que é bergamota. Essa daqui é laranja de umbigo, ó. Parece um umbigo. Ó, laranja plantada com vista pro lago. Olha, é uma das laranjas mais caras. Na verdade, é assim, ó. É uma das laranjas no terreno mais caro que eu já ouvi. Ó, gente. Aqui do lado tem um espacinho também, ó. Que você acessa lá toda a parte do lado da casa. Aqui tem mais uma mesa, mais um estar aqui pra contemplação. Até vou fazer aqui, vou te ajudar. Vamos lá. Vamos fazer um vídeo bem com calma. Bem tranquilo. Olha só. Baseados em fatos reais. Opa, vou botar o pé aqui. O meu pé tá aqui. Olha a vista que a gente tem pro lago. Não é maravilhosa, gente? Eu não vou dizer escuta natureza, porque a natureza tá fazendo muito barulho nessas obras aqui do lado. Mas tem muita natureza. É uma paz, uma tranquilidade, gente, aqui, né? Claro, porque hoje tem obra, então tem muito barulho de construção. Mas isso logo, logo vai terminar. É só até sexta-feira. Não pode trabalhar sábado nem dormir. Mas tô brincando, tá, gente? Acabou os terrenos. Tá acabando as possibilidades. Então, como a gente tá se consolidando. Aqui a gente tem uma churrasqueira, toda ela revestida de São Gabriel preto. Fogão cooktop. Muito espaço aqui. Uma torneira, a gente, no comando de água quente e fria. Aqui a gente tem uma cervejeira, gente, ó. E nós temos também aqui uma adega. Aliás, esse vendedor é dos bons. Olha só o que ele deixou pra você aqui. Um vinho, cara. Um Malbec. É o Enemio 2018. Mendonça, Argentina. Olha só, gente. Você leva de praxe todos esses vinhos aqui. Tem vinho bom aí. E se você não curte vinho, vamos ver o que tem aqui na nossa cervejeira. Não tem nada. Mas o corretor manda eu botar uma champanhe, uma água engelada. Ali o refri fica tranquilo, tá bom? Então, aqui a gente tem toda essa ilha, todo esse balcão maravilhoso aqui, gente, ó. Pra você poder usar, trabalhar, fazer aquelas receitas maravilhosas. Mesa de jantar. Lindíssima. Cara, não sei pra que lado que eu vou. Vamos pra cá. Olha só, gente, os armários aqui, ó. Muito espaço. As gavetas. Olha que diferente aqui. Ele tem um nicho aqui, gente, ó. Olha que bacana. Ó. Bacana, né? Todo detalhe, as controlas aqui, gente, ó. Duas, quatro, seis. Cadeiras são oito, dez lugares. Ó. Lustre, estilo... Covid já morto, né? Será que pegou isso aí? As pessoas me encontram na rua e só falam isso. Ai, meu Deus do céu. Ar-condicionado, cassete, tá, gente? Pé direito, ó. Olha que lindo. Nós temos uma sala íntima. Uma sala de cinema ali em cima. Eu vou te mostrar. Mas antes, vem cá, meu cara. Olha só. Aqui a gente tem uma cristaleira também. Ó, até já tá aí, gente, ó. As taças pra gente tomar aquele vinho maravilhoso. Tem a chica do café tá ali. Aqui a gente tem a cozinha, meu cara. Ali não é só cozinha. Aqui é cozinha. Aqui o fogo no cooktop. Aqui o exaustor. Mais espaço pra você trabalhar. Forno, micro, quer dizer, forno, micro, micro e forno. Geladeira. Sensacional aqui, gente. Olha o tamanho dessa geladeira, meu cara. Lindo, né? Armários aqui, gente. Eu sou medida. A casa é nova. Zero quilômetros. Novinha, 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 gente. Olha quantas gavetas. Dois gavetão. Duas, três, mais. Gente, tem muito espaço aqui. Dá pra morar essa casa. Vai dizer? Dá pra morar, meu cara. Apesar de ser pra ser pra morar, tem muita gente vindo morar. Área de serviço grande. Mais armários aqui. O Junker tá aqui. Máquina de lavar também. Já tá aqui. Fica. Aqui um dormitório de serviço. Uma dependência de empregado. Não sei como é que você fala na sua cidade. E aqui a gente tem, então, mais um banheirinho desse dormitório. Com nicho lindinho, né? Essa casa, gente. Aliás, essa dependência pode ser usada como uma suíte também. Se você quiser. Pode ser usada como suíte. Vamos conhecer, então, gente. Mais um detalhe da casa. Que é a suíte terra e o lavabo. Aqui na entrada da casa, à esquerda, a gente tem o lavabo. Aqui um quarto branco. Uma torneira no comanda. Aqui o CD da casa. Aqui entrando, então, na suíte do vovô. Na suíte da vovó. Não sei como é que você pode escolher. Lindo banheiro, gente. Olha o detalhe dos ferrinhos pretos aqui, gente. Dos perfis de alumínio. Olha até o toalho. Chuveiro. Olha que bacana isso aqui, gente. Pode dizer que isso aqui não é uma capa de revista. Rala linear, gente. A linha corre tudo para lá. Maravilhosa essa casa aqui, gente. Maravilhosa, na verdade, né? Aqui, então, uma cama de casal. A abertura, gente, é automatizada por controle remoto. Vamos apertar comigo. Enquanto vai abrindo aí. Nós vamos dar uma olhada aqui. A cabeceira dela é de MDF. Tem LED aqui atrás, ó. Corretor. Corretor não ligou. Esse corretor. Aí. Agora tá ligado. Ali sai para o jardim. Ali tem a casinha do gás, tá, gente? Tem um motorzinho ali para poder regar aqui o jardim da casa. Um painel com televisor. Aqui a gente tem um guarda-roupa. Vou abrir aqui para vocês. Ó, muito espaçoso. Também duas portas, tá? Ar-condicionado e split. E a suíte terra. Na verdade, a parte de baixo da casa já foi. E já foi 10 minutos, meu caro. Vocês estão comigo? Tá comigo? Dá um oi aí, Diego. Eu vi até o final. Fala assim que eu vou saber que você viu. Vamos lá conhecer os dormitórios. Você vai se apaixonar pela suíte principal. Aqui a gente tem mais uma abertura lateral, gente, ó. Que dá bastante qualidade para a casa. Bastante arejada. Luminosidade. Sensacional. O detalhe aqui da escada. Vem cá comigo. É isso aqui, gente. Olha que lindo isso aqui. Uma pedra-ferro, gente. Colocada à mão. Isso aqui é um trabalho artesanal, meu caro. Olha que linda essas pedras, gente. Maravilhosa, né? Aqui a escada, então, ela é revestida com marma. Aqui esse paredão aqui, papel de parede. E vamos lá, vamos subindo. Aqui tem um detalhe, gente. Vou parar aqui para te mostrar. Que a sua escada é muito luminosa, muito ensolarada. Porque a gente tem aqui uma clara boia na escada, gente. Ó, vidro. Aqui vidro também, né? E aqui a gente tem mais um terraço nessa casa. Aqui na parte da frente, que eu vou te mostrar ali agora. Talvez você viu no vídeo e perguntou o que era aquilo. Olha só. Lindo, gente, ó. Belo terraço. Um terraço amplo. Antes que vocês perguntem. Sim, isso aqui é uma clara boia para clarear, então, a garagem para não ficar tanto escuro. Você pode estar pisando ali sem problema nenhum. Você que é magrinho, né? Ai, meu, cara. Não, estou brincando. Pode pisar ali, tá? Eu não vou pisar porque está molhado. Choveu há pouco. Pode não quebrar, mas pode resbalar, sei lá. Então, quando você vem, você faz o teste, tá bom? Olha só. Nem sei para que lado que eu vou. Vem, vamos para cá. Vem cá. Vou começar pela direita aqui, ó. Bem-vindo à primeira suite aqui de cima. Aqui o banheiro dela. Uma cuba, uma sobre cuba. Aqui a gente tem também, né? O box todo com os perfis pretos, chuveiro. Bem parecido com o primeiro banheiro. Aqui a cama de casal. A ar-condicionado split está ali já. Rebaixamento em gesso, os cortineiros. Linda, linda aqui. Aqui também, gente, ó, com detalhe de automação, tela mosquiteira. Um guarda-roupa, duas portas. Aliás, bem grande esse guarda-roupa. Grande mesmo. E esse aqui, então, é a primeira suite aqui dessa linda casa. Agora vamos conhecer a segunda suite. Vem cá. Olha só. Aqui a segunda suite na casa. O banheiro é um pouco parecido. O que muda aqui é a cor das toalhas. Isso não muda nada na casa, né? Mas tudo bem. Olha só. Aqui, então, mais uma cama de casal. Então, são três, por enquanto, suítes de casais. A guarda-roupa aqui também, gente, ó. Grande. Nossa, vai bater. Bem levezinho. Com muito espaço. Olha a condicionada split. Aqui também é a mesma coisa, gente. MDF com LED aqui atrás. Tá bom? O televisor tá ali. O painel também. A abertura de PVC automatizada também. Aliás, todas as aberturas são de PVC, tá, gente? Roda pé da casa também. Piso porcelanato é 1,20 por 1,20. E aqui chegou um lugar muito interessante. Olha que linda essa sala de cinema, gente. Olha só. Olha que sofazão maravilhoso. Pra você se esticar aqui. Você aperta o Play. Começa a ver o Amazon Prime ou o Netflix. Dez minutinhos e já tá dormindo. Olha que top isso aqui. E quando você dormir, o seu quarto tá do outro lado, meu cara. Olha que bacana. Bem pertinho do seu dormitório. Ou pode ser transformado numa outra suíte. Num home office, né? Apesar de ninguém mais aguentar trabalhar em casa. Mas você pode estar fazendo um home office aqui. Sem problema nenhum. Televisor de 75 polegadas. Meu cara, que espaço maravilhoso. Vou aqui no cantinho, olha só. Olha o tamanho desse espaço. Lindo, né? Tapetão, gente. Feito praticamente pra cá. Exclusivo daqui. Agora sim. Agora tá preparado. É de tirar o fôlego, gente. Olha só o que a gente tem lá. A vista pro lago de duas maravilhosas suítes. Bem-vindo a sua suíte. Meninos e rapazes. Sejam bem-vindos a sua suíte. Aqui na praia de Xangre, lá. Dá uma olhada aqui no seu banheiro. Olha que maravilhoso. Também com os perfis pretos aqui. O chuveiro também. A gás. Aqui a gente tem uma cama de casal maravilhosa. Pra você e seu cônjuge passar momentos felizíssimos. Imagina você e a sua esposa aqui. Vamos fazer muitas selfies aqui em Xangre. Não vão? O sol vai se pôr lá. Vai ser um pôr do sol maravilhoso. Gente, isso aqui vai lindo demais. Então, já tá tudo prontinho. É só você chamar aí o corretor. Porque o imóvel você acabou de achar. O corretor você já conhece, né? O corretor é de família, de casa, meu caro. Sinta-se em casa. Televisão aqui. Fica a televisão também. Gente, isso aqui tá tão limpinho. Parece que nem tem vídeo. Olha só. E o cheirinho que tá aqui, vocês nem imaginam, gente. Olha só. Que cheirinho bom. Estão conseguindo sentir? Sentiu o cheiro de casa nova? É maravilhoso, meu caro. Olha só que sacada. Que terraço lindo. Pra você sentar aqui. Ver o pôr do sol. Sabe que momento mais lindo do dia? É quando o sol se põe atrás do monte. Não é nem o sol aparecendo. Que aí o céu fica meio avermelhado. Fica uma cor laranjada. Fica uma coisa maravilhosa, gente. Olha só. Pra todo aquele lado que você vê. Ali. Lá. Lá tem outro. Aqui tem mais duas, mais três. Tudo que lá tem obra. Então, é um condomínio consolidado. É um condomínio consagrado. Você pode comprar. Você não vai se arrepender. Um dos condomínios mais luxosos do Rio Grande do Sul. Então, essa aqui é a nossa quarta suíte. Eu quero te mostrar a suíte principal. Vocês estão prontos, gente? Vamos andar de ré. Não é fácil aqui. Mas vamos lá. Olha só. De concreto aparente. Olha a coluna. Que legal. Olha o preguinho aqui, gente. Olha. Bacana, né? Então, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, meu casal. Amigos da internet. A sua suíte master. Olha que lindo esse nicho aqui, gente. Guarda-roupa. Quatro portas. Gigantesco. Eu já vou te mostrar. Aqui a gente tem uma banheira de hidromassagem sensacional, gente. Olha só. A cuba do casal. São duas cubas aqui, né? Aqui também, gente. Uma banheira. Olha, gente. Tem um vidro aqui. Quase que eu não vi. Quase que eu não vi. Caraca. Um vidro aqui. A sua banheira. Vocês estão rindo, né? Vocês queriam ver pegadinha, né, gente? Sabe que eu não corto os vidros? Eu faço o vidro inteiro. É difícil cortar. Ali dá para abrir, gente. O vidro ali é boreal. Então, daqui da manhã não tem vista. Mas se você quiser, pode estar trocando. E botar uma veneziana ali. Tem. Aliás, vamos ali ver. Vocês estão com tempo? Me dão uns minutos. O vidro não vai ficar muito grande. Deixa eu só encostar aqui. Vamos ver como é que é esse sistema. Ah, aliás. O sistema de só abrir vai só entrar o vidro. Não vai dar para ver mesmo a tua vista. Então, gente, você não precisa se preocupar. Que a gente vai... Deixa eu... A gente não, né? Você e seu marido. Ou você e sua esposa. Vai ver a vista do lago da sua cama. Olha o tamanho dessa suíte, meu caro. Que suíte. Olha a linda, hein? Maravilhosa, gente. Olha o tamanho, ó. Olha aqui, ó. Você deitadinho aqui. Enchegando o lago lá. Não é fantástico, né? Maravilhoso isso aqui. Baseado em fatos reais. Só aqui no canal, gente. Ó, fatos reais. Televisor tá ali, gente. Que casa sensacional. Guarda-roupa gigantesco. Gigantesco. Mais os nichos aqui. Você tá curioso? Então, vamos abrir. Eu aperto tudo que é botão. Eu abro tudo. Casa é nova. Então, a gente tem que explorar. Inclusive, algumas casas eu filmo de noite e de dia. Para ver a iluminação. Eu brinco aqui e falo para os consultores que... O paisagismo é o cabelo. E a iluminação é o perfume da casa. Então, tem que estar perfumadinho. Tem que estar linda, né? Então, tá, meus caros. Essa casa tá vindo. Eu chamo o corretor. Muito obrigado. Não esqueça de seguir lá no TikTok, no Instagram e no Facebook de Corretor da Praia. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Até o próximo vídeo. Se quiser saber mais, clica no link aí. Tchau, gente. Até mais.